Próximo dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, feriado prolongado e as estradas prometem ficar cheias muita gente para curtir o feriadão. Eu estou ao lado do inspetor Joel Guedes, da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar para a gente a respeito do efetivo. Inspetor, bom dia, seja bem-vindo ao site radiomuriae.com.br. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a respeito da Operação Proclamação da República, que será deflagrada às zero horas de quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Gilson Júnior e bom dia, ouvintes da Rádio Múriae. Essa operação vai ser desencadeada a nível nacional. Ela já tem o planejamento para que as delegacias convoquem os policiais de folga e é o que nós iremos fazer. Já está feita a programação e nós teremos um aumento do nosso efetivo na pista, na fiscalização, nos dias 14, 15 e 17, que será considerado o retorno desse pessoal. Nós aqui na nossa região recebemos um fluxo de veículo aumentado em razão do deslocamento pessoal para as praias. Isso é muito comum agora, nessa época. E a gente espera, com esse efetivo que será aumentado, atender as demandas que possam vir a surgir. Não obstante, o nosso trabalho é voltado à redução do número de acidentes, a reduzir as possibilidades, as causas que podem possibilitar acidentes de trânsito. Sim, será usado o radar móvel também? Não, o radar, por enquanto, está suspenso por uma determinação do presidente da República. Então, nós trabalharemos com foco nas ultrapassagens proibidas, na situação dos veículos, na questão de documentação, no uso do cinto de segurança. Há uma gama de trabalhos que a gente pode desenvolver aí, objetivando reduzir os acidentes e, em acontecendo, o impacto aos condutores e passageiros. Chamar atenção também para quem gosta de fazer o uso de bebida alcoólica. O bafômetro será usado. Positivo. Nós temos aqui, na delegacia hoje, que vão estar em uso aí, sete bafômetros. Inclusive, um deles a gente chama de bafômetro passivo, né? Porque ele serve como indicador. Ele também mede, mas ele nós usamos como indicador, para agilizar a fiscalização. Ele indica sinal amarelo, vermelho ou verde. Amarelo e vermelho, aí a gente vai convidar a pessoa a se submeter ao exame do etilômetro. Se der verde, ele é liberado. Portanto, se você vai pegar as estradas, verifique toda a situação do seu carro, para não ter o sabor de ficar na estrada. É o que eu sempre digo, né, Joel Guedes? A pessoa tem que verificar a documentação, o excesso de pessoas. Tem muita gente que vai à praia e quer, se o carro cabe cinco, quer botar sete. Aí a coisa complica, né? É, com certeza. Todo veículo tem a sua lotação máxima, né? E ela deve ser respeitada, porque os equipamentos de segurança só existem para aquela lotação máxima do veículo. Então, certamente, se excede a lotação, vai ter um que vai estar sem o centro de segurança. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação e bom trabalho no feriado aí, para todos os policiais rodoviários que serão empenhados aqui na BR-116 e na 356. Muito obrigado, Gilson. Tá aí Gilson Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, para o site radiomuriae.com.br.